Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Luiz Castro não olhava para baixo nem quando o Botafogo vivia um momento ruim no campeonato brasileiro, com a zona de rebaixamento estando próxima, e depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, entrou no G8. O resultado na trigésima quarta rodada fez o Alvinegro ter a certeza de que disputará uma competição internacional ano que vem. Confio muito no trabalho dos jogadores, na proposta do treino, quando vamos ao jogo, e é esse equilíbrio que nos faz estar descansados em relação a uma possível queda para a Série B, e em relação a disputar uma competição internacional. Como eu disse, sempre olhamos para cima, e o que vemos é uma Libertadores, uma pré-libertador esperto, é isso que nos move todos os dias ganhar, ganhar e ganhar. Sabemos que essa cultura de vitória demora um tempo a ser instalada, mas é o que eu gostaria de ver na família Botafogo, completou. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. O que você acha 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 que